O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Vamos, querido irmão e irmã, escutar o Evangelho desta sexta-feira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. Reuniu-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daquele homem, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações, como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando? Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Que teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados. E louvava Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. Hoje Jesus está em casa e na sua casa está uma multidão que precisa também ouvir a palavra de Deus para poder ser curado, libertado e transformado. Ali trazem um homem paralítico carregado por quatro pessoas. Podemos dizer que estes quatro são os evangelhos que devem também carregar, iluminar e levar cada um de nós adiante neste mundo sem que nós nos desviemos do caminho. E chegando lá, não conseguindo entrar, eles sobem na casa, abrem um buraco e colocam a maca diante de Jesus. Jesus fica impressionado com a fé daqueles homens e diz, olha, nunca vi uma fé igual a esta. E é isto que o Senhor, Ele quer ver em cada um de nós. Uma fé adulta. Uma fé que faz com que a pessoa nunca duvide do poder e do amor de Deus. E aí Jesus diz, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Porém, ali tem uns fariseus. E estes ficam indignados e pensavam em seus corações. Como pode este homem perdoar pecados se ele não é Deus? O grande problema é que nós muitas vezes não confiamos em Deus. Não confiamos que Jesus é Deus e que Ele tem o poder não só de curar, de libertar, de transformar, mas de perdoar os nossos pecados e fazer em nós novas todas as coisas. Oxalá que hoje nós possamos pedir ao Senhor, com humildade e perdão dos nossos pecados. Não nos apegando a estes e nem nos envergonhando, mas permitindo que Deus faça de nós uma nova criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.